Bom, vamos falar de Luan Santana, falaram do Gustavo Lima, vamos falar do Luan Santana porque ele tem sido visto jantando com a Bi, não é? Com a Júlia Bi que desde que ele se separou da Jade, vem sendo apontada como o novo afé do Luan Aí o que se fala, né? A assessoria, a equipe do Luan, diz que eles são só amigos porque a menina gravou com ele uma música Parece que ela também estava namorando, né? A Júlia Parece que ela estava namorando, terminou o namoro dela Mais um suporte Vocês ficam fazendo fofoca, falando da vida dos outros, vocês ganham dinheiro pra falar da vida alheia Ó, acabaram com dois relacionamentos, viu? Quem? Quem? Vocês, fofoqueiros Ai, 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 entendeu? Ai, meu Deus Bom, de volta aqui, mensagens do...